A Level 5 é uma das empresas mais esquisitas de todas na indústria. Desde 98 eles estão aí sempre presos a uma gangorra que parece levá-los pro céu, aí depois pro inferno, aí depois pro céu de novo, de uma maneira quase irritimada. Eles já tiveram parcerias importantíssimas com Playstation, Xbox e Nintendo e também já se envolveram com Dragon Quest e Estúdio Ghibli, que são duas das maiores instituições culturais que existem no Japão. E no meio de tudo isso aí, eles inventaram o primeiro jogo na história que talvez tivesse uma chance de engolir Pokémon e desperdiçaram essa chance. Eu decidi fazer esse vídeo aqui muito por conta do anúncio recente de Holly Horror Mansion, que é o primeiro jogo do Nintendo Switch 2, eles não falam a plataforma especificamente, porque eles não podem, mas a gente sabe o que tá acontecendo ali. Mas além disso, também decidi contar essa história porque é uma história interessante por si só. A história de uma empresa que conseguiu um sucesso gigantesco, monstruoso e conseguiram desperdiçar, jogar fora essa oportunidade que eles tiveram sem qualquer interferência externa. Foi tudo na conta deles mesmo. Mas antes de entrar em detalhes nisso aí, deixa eu falar um pouquinho sobre os nomes dos jogos aos quais eu me referia durante a introdução desse vídeo, porque a Level 5 já esteve entre as 10 maiores produtoras de games do Japão em valor de mercado e mesmo assim tem muita gente que parece que nem sabe quem é Level 5. Quem que é Level 5? Eu tenho quase certeza que você pelo menos já ouviu falar de alguns dos jogos deles. Foi a Level 5 que fez Professor Layton, que foi um fenômeno, uma das maiores franquias third parties no DS e também Inazuma Eleven, que é mais conhecido aqui no Brasil como Super 11. Em parceria com a Square, eles desenvolveram Dragon Quest 8 e 9, dois jogos multimilionários gigantescos e eles também são os criadores da série Ni No Kuni, que teve o envolvimento direto do estúdio Ghibli nos primeiros jogos. Eles têm uma parceria histórica com a Nintendo, que foi a distribuidora de vários dos títulos da Level 5 no ocidente desde 2008, mas eles também já foram melhores amigos da Sony e da Microsoft. Nos anos 2000, eles criaram RPGs como Dark Cloud e Rogue Galaxy, que foram lançados pela Sony como títulos First Party e até são homenageados no Astro Bot. Essa parceria aí com a Sony culminou com White Knight Chronicles, que apesar de ser terrível, na época foi um título importantíssimo pra manter os fãs de RPGs que estavam carentes no PlayStation 3 ocupados, né, enquanto não saía Final Fantasy. E mais ou menos na mesma época, a Level 5 passou anos desenvolvendo ao lado da Microsoft, tinha um estúdio da Microsoft lá no Japão, eles estavam desenvolvendo um MMORPG chamado True Fantasy Live Online, que tinha como objetivo ser o Final Fantasy XI do Xbox, mas que teve um cancelamento bem traumático após chegar a ficar quase pronto. Então, a gente tá falando de uma empresa que já esteve sob os principais holofotes da indústria, mas mesmo assim, nenhum desses sucessos que eu mencionei aqui se comparam à escala que teve Yokai Watch. Em dezembro de 2014, eu viajei pro Japão a convite da Bandai Nanko. Eles levaram a gente pra lá pra jogar Tales of Zestiria, tinha Gundam, tinha a versão repaginada do Dark Souls 2 e várias outras coisas ali, mas o jogo que dominou completamente toda a minha estadia por lá foi Yokai Watch, que não tinha absolutamente nada a ver com a Nanko. O que eu senti na pele no Japão, naquele inverno, me fez lembrar do início da febre de Pokémon aqui no Brasil, na virada do milênio. Era completamente bizarro. Era criança indo pra escola vestindo o chapéu do Yokai Watch, marmanjo jogando 3DS na rua, tudo quanto é tipo de produto estampado com os mascotes na série. As telinhas do metrô de Tóquio ensinavam a coreografia da música tema do desenho de Yokai Watch. E isso é bem cultural, mas lá no Japão, praticamente todo quarteirão tem uma lojinha de conveniência. E uma das maiores redes desse tipo de loja é a 7-Eleven, que tem, sem zoeira, uma loja a cada três quarteirões. E toda 7-Eleven tocava musiquinha do Yokai Watch nos alto-falantes o dia todo. Era completamente inescapável. Exatamente como foi com Pokémon tantos anos antes, a popularidade do Yokai Watch era suportada por um grande esforço multimídia. Desde antes do primeiro jogo estrear, já tinha boneco, mangá, anime e todo o resto, fazendo com que a criançada não pensasse em outra coisa. Só que o jogo tem méritos incríveis também. Eu sou um enorme fã de Overwatch, cara, e até hoje eu lamento a trajetória que a série tomou, porque ela fazia lá atrás coisas que Pokémon até hoje não faz. Só pra citar um exemplo óbvio, o visual. Em geral, os cenários do Yokai Watch são pequenas cidades interioranas do Japão, e eles são todos lindos, cara. Eu queria muito que isso fosse hiperbole, cara, mas não é. Yokai Watch fazia, 10 anos atrás, em um portátil, coisa que a Game Freak não faz em Pokémon até hoje nos consoles. A densidade de detalhes presente nos jogos do Yokai Watch é absurda. E tinha outras coisas. A aventura em si era mais linear, separada em capítulos e tal, o que eu acho que não necessariamente funcionaria tão bem em Pokémon. Mas por conta dessa estrutura, essa história tinha personagens carismáticos e dava um destaque muito legal pra cada monstrinho individual. As batalhas são outra coisa. É uma maluquice, mas é um sistema de combate que, de certa forma, mantém aquela forminha de turnos, mas que cobra comandos ativos constantes do jogador. Então você tem que estar o tempo inteiro ali com a canetinha do 3DS na tela, né? E que também tem o benefício legal de fazer com que os 6 monstrinhos que você tá carregando consigo estejam presentes em todas as batalhas ao mesmo tempo. E o público japonês caiu de boca, cara. O Yokai Watch 2 vendeu, só no Japão, mais de 5 milhões de cópias. Isso é mais do que a maioria dos jogos Pokémon fazem por lá. Pra você ter uma ideia, é mais do que todos os jogos Pokémon fizeram no 3DS. O mais vendido da série no 3DS, lá no Japão, foi o Pokémon XY, que chegou apenas a 4 milhões e 500 mil. Então o Yokai Watch era literalmente maior que Pokémon no 3DS. E isso foi literalmente o mais perto que alguém chegou de incomodar a Game Freak. E o mundo seria muito melhor se eles tivessem conseguido fazer isso, né? Não porque eu quero que Pokémon acabe, mas sim porque eu quero que Pokémon melhore. Mas acima de tudo, porque o Yokai Watch era muito legal. Só que talvez não tão legal quanto a level 5 achava que era. Então, o que foi no fim que matou o Yokai Watch? Porque Holly Horror Mansion é um sucessor espiritual de Yokai Watch. Não é Yokai Watch, é outra coisa. É um recomeço, usando os mesmos alicerces, mas uma coisa completamente nova, porque basicamente eles já tiraram todo o leite que tinha naquelas tetas. O problema foi a ambição de um cara chamado Akihiro Hino, que é o chefão da level 5, que é uma empresa muito diferente da maioria das produtoras de jogos japonesas, por não ter capital aberto. É ele que manda e mais ninguém. Ele que dá as ordens. E o Hino decidiu que ele quer dominar o mundo com os projetos multimídia dele. Então, toda vez que alguma das séries da level 5 começa a deslanchar, começa a pegar um pouquinho de tração, ele inunda o mercado com aquela marca de um jeito que não dá pra respirar. Basta olhar pra cronologia de lançamento da série Yokai Watch. 2013 teve o primeiro jogo e um spin-off de celulares, beleza. Aí, em junho de 2024, eles lançaram o Yokai Watch 2, em duas versões, né, aquele esquema do Pokémon, né, tem o Gold e o Silver, beleza. E aí, 5 meses depois, 5 meses depois, eles lançaram uma terceira versão do Yokai Watch 2 com conteúdo extra, tipo um Crystal ou um Emerald da vida. E outro spin-off, antes do fim do ano. Aí, em 2015, foram 4 jogos. 2016, mais 4 jogos. Série spin-off de ação. Spin-off, 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 spin-off. E o público japonês falou, chega, chega, cara, não dá mais. As vendas dos jogos a partir do 3 começaram a cair vertiginosamente, com grande parte dos jogadores dizendo abertamente coisas do tipo, eu nem terminei o anterior ainda, cara. Eu falei que o Yokai Watch 2 vendeu mais de 5 milhões de cópias, né, só no Japão. O Yokai Watch 4 não passou de 400 mil, cara. Com a ajuda da Nintendo, a empresa passou esse tempo tentando fazer a série engrenar também fora do Japão, o que não deu muito certo, por um motivo ou por outro. Mas não foi esse o problema, né. A franquia podia muito bem ter se mantido saudável, focando apenas no Japão, à espera daquele grande salto que faria com que a série conquistasse também o resto do mundo, exatamente como aconteceu com Monster Hunter, né. Só que eles gastaram a paciência da galera e deu no que deu. O que é uma pena, cara, porque o Yokai Watch era muito legal. Inclusive, recomendo, se você tem os meios para tal, jogue o Yokai Watch. O 2, acho que é o melhor jogo da série, talvez o 3 seja o melhor, mas o 2 é o ápice da popularidade ali, tem muita coisa especial ali dentro. Acho que fã de Pokémon e até gente que já cansou de Pokémon vai gostar da experiência. Mas é isso, agora a gente tá nesse precipício de um sucessor espiritual, Holly Hornet Mesh, que também quer ser uma franquia multimídia, eles já falaram, né, tem número de dança, certamente vai ter anime e tal. Mas eu tô muito na torcida aqui pra que dessa vez dê certo, dessa vez a Level 5 saiba se controlar, porque eles foram o que mais perto chegaram de dar aquela cutucada à Game Freak. E a gente sabe que a Game Freak precisa de umas cutucadas, né. Enfim, essa foi a história da Level 5 e seu maior tropeço. Espero que tenha sido informativo. Se você é fã de Yokai Watch, comenta aqui embaixo, fala aqui pra gente. Inclusive, aproveitar a oportunidade aqui pra agradecer que a gente passou de 10 mil inscritos aqui no TVPH no YouTube. Muito obrigado, espero que a galera esteja curtindo o conteúdo aí. Mas em breve estamos aqui de volta com mais. Muito obrigado pela companhia. Apoia.se, barra TVPH, se quiser dar uma olhadinha lá. E tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.